Olá, seja muito bem-vindo ao canal Defensores. Este vídeo é o segundo vídeo de uma série deles que estou fazendo a respeito de Marcos capítulo 2, versículo 27. É uma resposta ao senhor Leandro Quadros. Para quem não assistiu o vídeo, deixei aqui no card, você pode acessá-lo também, o primeiro vídeo, para você se inteirar do que nós estamos falando. Mas eu vou te dar um adiantado. Nós estamos falando sobre uma polêmica a respeito de Marcos 2, 27. Será que Marcos 2, 27, quando diz que o sábado foi feito para o homem, ali homem tem o sentido de toda a humanidade? No primeiro vídeo, eu discuti sobre a perícope, mostrei que todo o contexto imediato no qual Jesus está ali na polêmica com os fariseus diz respeito à cultura judaica. Citei vários exemplos de como Jesus Cristo poderia ter usado exemplos fora de Israel, mas não usou. Usou apenas exemplos judaicos. Portanto, estava falando sobre uma questão restrita aos judeus. Nesse segundo vídeo, eu quero falar o seguinte. No outro vídeo, eu falei que uma das questões que deve ser levantada é a seguinte. Se Jesus Cristo estivesse dizendo que o sábado foi feito para o homem, que o sábado foi feito para a humanidade, ele teria levantado uma outra polêmica com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, como todos os judeus, acreditavam que o sábado tinha sido feito apenas para Israel. Somente para Israel. Neste vídeo, eu quero falar com você e quero mostrar para você como que a Bíblia confirma este fato. Que, de fato, o sábado foi feito para os judeus. Então, eu quero que você me acompanhe em alguns versículos que eu vou citar aqui. Tá bom? Ó, Êxodo 31, 16 e 17 diz assim. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre. Aqui, o sábado é um sinal entre quem? É entre Javé e os filhos de Israel. A aliança do qual o sábado é um sinal é entre Javé e os filhos de Israel. Não é com toda a humanidade. É entre Javé e os filhos de Israel. Todas as vezes que o sábado é mencionado na Bíblia. Está junto com os judeus. Nunca com os gentios. Nunca, nunca, nunca. Você nunca irá encontrar um versículo na Bíblia onde o sábado está junto com os judeus, ou guardando ou quebrando. Mas sim a respeito dos filhos de Israel. Por quê? Porque é uma aliança entre Deus e os filhos de Israel. Vamos ler outro versículo? Ezequiel 20, 10 e 12. E eu os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem desse sinal. Entre quem? Entre mim e eles. Eles quem? Os filhos de Israel. Porque no versículo de cima ele diz, e os tirei da terra do Egito. Quem foi tirado da terra do Egito? Nenhum gentil foi tirado da terra do Egito. A não ser o povo de Israel. Com o populacho que quis seguir o povo de Israel. Mas aí já estava dentro da comunidade judaica. Já eram praticamente judeus. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem desse sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Quando que Deus fez o sábado conhecido? Ou mostrou o sábado para os filhos de Israel? O versículo diz, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumpridos, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados. Quando que Deus deu o sábado? No deserto, depois que tirou o povo de Israel do Egito. É isso que diz Ezequiel 20, versículo 10 ao versículo 12. O versículo 20 de Ezequiel também vai falar a mesma coisa. Se você quiser, também pode lê-lo. Deuteronômio 4, 8. Olha o que Deus fala. E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? É uma pergunta que Deus faz. Qual nação da terra que tem a lei? Ora, nós sabemos que o coração da lei era os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos estava quem? O quarto mandamento, o sábado. Estava o sábado. Portanto, o que Deus está falando aqui? Que somente o povo de Israel tem a lei e somente eles têm o sábado. Porque o sábado veio dentro da lei. Nenhuma nação do mundo recebeu a lei. Apenas o povo de Israel. E o sábado estava contido na lei. Vamos ainda em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2 e 3. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Olha que interessante. Aqui diz que a aliança do qual a lei era o estatuto ali, era na qual Deus estava fazendo essa aliança através dessa lei, ela foi feita não com os pais, ou seja, os antepassados dos judeus. Foi feita com a nação que estava ali no Monte Sinai, ali em Horebe. Era neste local que Deus estava fazendo uma aliança com o povo, não antes. Deus não fez uma aliança antes. Se Deus não fez uma aliança antes, eles não tinham esta lei antes. Se eles não tinham essa lei antes, eles não tinham o sábado antes. É claro, eu sei que os adventistas vão responder aqui que a lei existia antes do Sinai. Eles vão me jogar lá para Romanos, capítulo 7, que onde não há lei, não há pecado. E eu não conheceria o pecado se não houvesse lei. Mas nós podemos responder isso aí. Isso aí é completamente, simplesmente explicado pelo contexto da Bíblia. Mas muito bem, vamos lá. Aqui nós vimos, então, que Deus fez uma aliança e Deus deu a lei apenas para Israel, não para os antepassados, para aquele povo que estava ali no Monte Sinai, que Deus tinha tirado do Egito. Deus não fez isso com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus não fez isso com Noé ou com nenhum dos patriarcas, nem Jó. Deus fez com o povo de Israel, que estava ali perante o Monte Sinai, que havia acabado de sair do Egito. Salmo 147, versículo 19 e 20, diz o seguinte, olha. Deus não deu juízo, estatutos, 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 a lei e aliança a nenhuma outra nação. Se Deus não deu estatutos, juízos, leis e aliança a nenhuma outra nação, ele também não deu o sábado, porque o sábado está incluído na lei que Deus fez apenas com o povo de Israel, que havia acabado de sair do Egito, que estava ali aos pés do Monte Sinai. Com qual finalidade Deus fez isso? Primeiro, lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, quando vai falar sobre os Dez Mandamentos, fala qual foi a finalidade. Lembrá-los de onde? Da libertação do Egito. Os adventistas poucos citam os Dez Mandamentos baseados em Deuteronômio. Eles gostam de Êxodo. Por quê? Porque Êxodo fala sobre a criação dos céus e a terra. Nós vamos fazer um vídeo somente a respeito dos Dez Mandamentos, tá bom? E vamos explicar essa questão, porque o sábado faz referência à criação dos céus e da terra. Mas aqui, fala que era para eles se lembrarem, não no sábado, mas se lembrarem que eles foram escravos no Egito. Quem foi escravo no Egito? Que era para ser lembrado? Apenas o povo de Israel. Nenhum gentil foi escravo no Egito. Apenas o povo de Israel. E era para ser também, a outra finalidade, um descanso físico. Por isso, ele vai citar em Êxodo a cessação de Deus com a sua obra da criação. Então, Deus cessou, parou o seu serviço. Assim, isso deveria ser um exemplo para o povo de Israel também, a partir do momento que eles receberam o sábado. Então, veja bem, aqui mostra quando, porquê e quem recebeu o sábado. Eles receberam o deserto com a finalidade de lembrar da saída do Egito e somente enquanto aliança entre eles e Deus. Apenas, não com outras nações, não com nações gentias, tá bom? Agora, dentro do contexto geral judaico, dentro da cultura judaica, vocês sabem que os judeus criaram não só a Bíblia, eles produziram outros livros religiosos que a gente chama de livros apócrifos. Ah, pseudepígrafos, e por aí vai. Tem um livro de muita estima para os judeus que é Jubileus. O livro de Jubileus fala sobre o sábado. Isso permeou a cultura judaica. Isso reflete o quê? A crença judaica a respeito do sábado. E olha o que diz Jubileus 2, 19, depois do 21 e o 31. Diz assim, Percebeu? Essa era a cultura judaica. Desde o livro da literatura, Jubileus, do segundo século antes de Cristo. Eles já pensavam dessa maneira. E isso é o quê? É um reflexo de uma cultura anterior a eles. Ainda na Mishnah, que é a primeira parte do Talmud judaico, tem algo falando sobre o sábado também. E olha o que diz a Mishnah sobre o sábado, no tratado Shabat 16,6. Se um gentil vem no dia de Shabat apagar um fogo, não devemos dizer-lhe nem que apague ou não apague, pois o Shabat não é obrigatório para eles. Prestou atenção? Dentro da cultura religiosa judaica, a mentalidade judaica é que o sábado tinha sido dado apenas para Israel. Agora, tem uma coisa interessante, meu amigo, que foi escrito ainda dentro do Talmud, no ano 180 d.C., não sei se é por influência do debate de Cristo com os judeus, ou se era parte de toda a tradição judaica, mas a questão é que existe uma frase muito parecida com a qual Jesus respondeu aos fariseus em Marcos 2,27, a respeito do sábado. Acompanhem comigo. O sábado foi dado a vocês, não vocês entregues a ele. Olha, é muito parecido com o que Jesus falou lá em Marcos 2,27. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Para quem que esse rabino estava falando isso? Para os gentios? Não, estava falando para os judeus. O Talmud não foi escrito para os gentios. Talmud foi escrito para os judeus, é a tradição judaica. E olha o que esse rabino fala. O sábado foi dado a vocês. A vocês quem? Ele está falando para os judeus, ao povo de Israel. Não vocês entregues a ele. Então, quando os judeus ouviram Jesus falar o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, eles interpretaram essa fala de Cristo dentro da tradição judaica. Eles nunca iriam acreditar que Jesus estava falando aqui que o sábado foi feito para toda a humanidade. Porque isso ia contra a crença e também os versículos bíblicos, a lei que Deus deu a respeito do sábado, que era uma aliança entre Deus e o povo de Israel somente. Percebeu como que não só a Bíblia, mas como a tradição judaica vai contra a interpretação do Sr. Leandro Quadros? O sábado ali, feito para o homem, não tem o sentido de homem, de humanidade. Tem o sentido de homem dentro de um contexto judaico, ou seja, da nação de Israel, do povo de Israel. Você já ouviu falar sobre as leis de Noé? As leis de Noé é uma outra tradição judaica. Eles entendem o seguinte, que Deus deu algumas leis para toda a humanidade. Essas leis para toda a humanidade é para todos os povos, línguos e tribos da terra. É a lei que Deus deu para Noé. Porque Noé veio antes da lei. Então, quando Deus deu uma lei para Noé, Deus deu mandamentos para Noé, esses mandamentos e essas leis eram para serem cumpridos por todos os seres humanos. Essa é a chamada de lei de Noé. A lei de Noé, todo e qualquer judeu, acredita que é para todo ser humano na face da terra. Não só para os judeus. É para judeus e para gentios. Então, vamos dar uma lida no que diz a lei de Noé. Alguns falam que são sete, outros colocam alguns outros mandamentos, mas a maioria acredita que é sete pontos nos quais a lei de Noé está posta para toda a raça humana. Não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não matar, não roubar, não cometer imoralidade sexual, aqui inclui, claro, o adultério, não maltratar os animais e estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça, ou seja, tribunais justos na face da terra. Essas sete leis é chamada de leis de Noé. Esses sete pontos aqui diz respeito, isso dentro da mentalidade judaica, diz respeito a todas as pessoas. Agora, há uma coisa interessante aqui. Aqui não inclui o sábado. As leis de Noé, que é para toda a humanidade cumprir, não inclui o sábado. Inclui algumas leis que estão dentro dos dez mandamentos. Não matar, não adulterar, não cometer idolatria, que é o primeiro mandamento, o segundo mandamento, sobre imagens. Olha que interessante. Então tem coisas que é para toda a humanidade, mas tem coisas que é só para judeus. E as leis de Noé, a qual os judeus falam que é para toda a humanidade, não inclui o sábado. Como não inclui também a questão do nome de Deus, que é o terceiro mandamento. Então veja bem, essa talvez seja a mesma lei que os apóstolos, lá no Conselho de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, falou que era para todo judeu obedecer. Então todo o conselho ali chegou numa conclusão. Olha, os judeus não precisam guardar a lei de Moisés. Aliás, os gentios não precisam guardar a lei de Moisés. Mas eles têm que obedecer dentro do espaço geográfico. Se eles estiverem dentro do espaço geográfico de Israel, eles têm que obedecer algumas leis. Não comer carne sufocada ao ídolo, não cometer idolatria, imoralidades sexuais. Tudo isso reflete o quê? A lei de Noé. É praticamente o que a igreja de Jerusalém está falando para os crentes gentios. Olha, vocês devem guardar a lei de Noé. E na lei de Noé não tinha circuncisão, não tem sábado, não tem a questão do nome de Deus, nada disso. Porque essas são coisas restritas aos judeus por causa da aliança. Entendeu? Então veja bem, essa é a lei que Deus deu para todo o povo da face da terra, a lei de Noé. Agora, quanto a aliança que Deus fez no Sinai, no qual está incluído o sábado, era só para o povo de Israel. Veja, quando Deus quer fazer uma aliança com toda a terra, ele deixa bem claro isso, como ele fez com Noé. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 9, versículo 13. Dá uma lida comigo. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha aqui, aqui não é mais entre mim os filhos de Israel, mesmo porque não existia povo de Israel naquela época. Então, é entre mim e a terra. É uma aliança perpétua. Então, quando Deus faz uma aliança com toda a terra, ele deixa bem claro. Mas, quando ele faz uma aliança particular apenas com o povo, no caso, o povo de Israel, ele também deixa claro. E, no caso, o sábado é um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus não condenou outras nações por quebrar o sábado. Isso é interessante. Deus condena outras nações baseada onde? Na lei de Noé. Questão da idolatria, do adultério, da mentira. Deus condena da violência, do assassinato. Deus condena outras nações por causa de todas essas coisas. Agora, você nunca vai encontrar Deus condenando nenhum gentil por quebrar o sábado. Se o sábado tivesse sido dado para toda a terra desde Gênesis, era muito fácil encontrar na Bíblia algum versículo que mostrasse algum gentil quebrando o sábado, guardando e depois quebrando e Deus condenando esse gentil por quebrá-lo. Mas você nunca vai encontrar isso. E sabe por quê? Porque o sábado foi feito apenas para os judeus. Apenas para os judeus. Tá bom? Como eu falei, há dois mandamentos dentro dos dez que diz respeito apenas a judeus. Não é para todos os seres humanos. Que é o terceiro e o quarto mandamento. É não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, que diz respeito a Medas, o nome da aliança que é Javé. E o sábado que diz respeito apenas ao povo de Israel. É interessante que se os gentios guardassem o sábado, estivessem guardando o sábado e o sábado tivesse sido dado a eles, é interessante que Deus só condena o povo de Israel e manda para o cativeiro babilônico porque tinha quebrado o sábado. Por que Deus não manda outras nações para o cativeiro porque elas quebraram o sábado? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Por quê? Porque o sábado foi feito apenas para Israel. Portanto, só Israel poderia quebrá-lo. E ele quebrando o sábado e todas as outras leis, eles foram enviados para o cativeiro babilônico. Então, neste vídeo eu deixei muito claro para você com provas irrefutáveis de que o sábado não só na Bíblia mas dentro da cultura judaica foi feito apenas para judeus e não para os gentios. Ok? No terceiro vídeo, no terceiro vídeo eu quero falar com você sobre a expressão feita para o homem. Eu quero aprofundar essa questão ainda. Eu não falei ainda sobre ela. Eu quero aprofundá-la e falar que a expressão feita para o homem diz respeito apenas ao homem no sentido judaico. O homem judeu. Está falando do judeu e não alargando para todo gênero humano. Fica com Deus até o próximo vídeo. Se você gostou deixa o seu like e também o seu dislike. Isso nos ajuda também de certa maneira. Coloca o seu comentário e se você tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail para mim tem um e-mail aqui na descrição sobre a polêmica de Marcos 2,27. Eu espero que esses vídeos cheguem até o senhor Leandro Quadros e eu ansiosamente espero uma resposta dele. Mas tem mais vídeos para a frente. Então vamos até lá e Deus te abençoe.